Cá no carrão do Brasil Fui crescendo tendo em volta De minhas coisas mais puras O cantor das passaradas Entoando nas planuras Por a mesma liberdade E aquelas criaturas Desfrutando da beleza Que se perde na água junta Tenho um pouco de Cepé De Bento e de Canabar Outro tanto de Sabián Quero, quero João de Mar O que corre nas minhas veias Junto com este meu sangue É ceiva da tradição E amor pelo Rio Grande Enquanto o sol vai minguando Na linha lá no horizonte E o manto do entardecer Vai se estendendo nos montes Você me andou gaúchil Aonde quer que eu encontre Cantando minhas raízes Tô cantando minhas raízes Tô cantando minhas raízes No dia que eu me for Se Deus me der permissão Eu quero ver lá de cima Um fandango de galpão Meu verso sendo cantado Com amor e inspiração Por um outro igual a mim Bem fruto, bem dá o chão Música 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 Amém.